E aí lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem E hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito legal Um vídeo muito inspirado por um total de uma pessoa Porque esta pessoa sou eu, porque eu estou muito ansiosa Pra botar essa experiência pra vocês que foi ir ao show do SF9 Inclusive, se vocês não sabem, eu tenho um especial aqui Que eu fiz há algum tempinho já Que é contando um pouco sobre o grupo pra quem não conhece Então, se você não conhece os meninos, eu vou deixar o card aqui em cima Pra você assistir assim que este vídeo acabar Ou você pode ver ele antes de ver esse E aí fica a sua escolha Então é isso, fiquem aí aqui em 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte Eu fui no lindo e maravilhoso Achei que eu tinha acabado com isso aqui Eu fui no show do SF9 no dia 25 de agosto de 2018 Quase concluí em 1998 Mas de 2018, no primeiro dia que teve em São Paulo O Fantasy Express Lá no teatro, butantã E eu vou contar pra vocês as partes boas As não tão boas E as, talvez, bem ruins Dessa experiência E é isso Eu vou começar lá do início Porque eu sei que muitos de vocês também não moram em São Paulo Pra quem não sabe, eu moro no Rio Eu sou do Rio de Janeiro Então, eu não tenho uma base em São Paulo Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho Dessa vez eu não tive E eu tive que ficar em hotel Então, eu basicamente acabei gastando em torno aí dessa brincadeira Com hotel, passagem e ingresso Uns R$650 Isso porque eu vi tudo com muita antecedência Eu comprei no dia que abriu Assim que abriu as compras Eu já comprei o ingresso A meia solidária Nossa, gente Essa meia solidária é uma benção Muito obrigada por isso, Highway Quem fez o show aqui foi a Highway Que é uma empresa mineira Peguei high touch e foto Os ingressos ficaram em torno de R$300 e pouquinho Então, foi R$300 e pouquinho em relação a ingresso E com as experiências que eu peguei E R$300 e pouco entre hotel e passagem As passagens eu acabei pegando uma promoção pela TAM Porque tava tendo, gente Tudo, tudo foi muito maravilhoso E me ajudou com essa experiência Que tava rolando na época No mesmo final de semana que eu comprei o ingresso Eu acabei pagando um valor bem ok de ir de volta E o hotel eu preferi pegar um hotel bem próximo Porque quando eu fui no show do BTS A volta a gente passou uns pequenos perrenguinhos Só que na época eu tava com um grupo muito maior de meninas E eu tava com a Jess Que qualquer coisa sabia se virar mais do que todas as outras ali, né Então dessa vez eu tava indo sozinha E eu ia só encontrar pessoas na fila Mas eu ia e voltava sozinha Logo, eu preferi ficar em um hotel perto do show Do local do show E eu acabei ficando no Ibis, Faria Lima Que eu peguei por um preço super ok também Lá no hotéis.com Que foi muito bom Foi uns cento e pouco de hotel Eu cada centavo Porque o Ibis tá de parabéns Tanto com a estrutura Tanto o local Eu pude tipo me locomover muito fácil pela área Pra chegar Pra ir também em outros lugares E também pra ir no show Eu não tive perrengue pra voltar do show Eu peguei um Uber assim Em menos de 10 minutos Foi maravilhoso Então eu aconselho muito Se você não é de São Paulo Não tem a casa de alguém pra ficar Pegue hotéis, hostels ou Airbnb Eu olhei tudo isso, gente Pra mim compensou muito mais o hotel Que eu peguei a promoção Hostels e Airbnb, etc Na área Porque, gente A comodidade No fim do show Nada paga isso Então é isso Eu acabei tendo que esperar muito tempo Pra fazer check-in no hotel no sábado E aí eu acabei dando um rolê com a Jess A minha amiga da One Biasis Foi comigo no show do BTS Essa é a minha Pela liberdade no sábado Antes do show E aí eu acabei dando um rolê Pelas lozinhas de K-pop Comprei alguns mimos Uns chaveirinhos Para as migas E pra mim Inclusive eu comprei um chaveiro Gente, do Rovitz Maravilhoso Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Pra mostrar Inclusive uma das coisas Que eu comprei lá nesse dia Foi a meia de Jackson Wang Que eu estava afim de ter Desde o show do BTS Na época do show do BTS Tinha acabado Eu fui pra filo Umas 4 e meia E eu encontrei a Bru Maravilhosa Que é minha gêmea de Bias Dos grupinhos tudo Ela é amiga dela Então eu acabei ficando Mais perto do que Eu realmente ficaria Mas assim gente O Tropical Butantan É um local pequeno Se você está de pista E é baixinha como eu Para quem não sabe Inclusive olha só Eu comprei Isto aqui E isto aqui Lá na fila É porque não está aparecendo Mas eu comprei Um arquinho de Isonk E um Plastic made in China Do SF9 Para o show A fila não estava Tão grande Mas teve gente Que dormiu lá Mas se você é baixinha Como eu Cara Eu no início do show Eu acabei ficando Bem pra frente No início Só que como eu sou baixinha Eu não estava vendo As coisas muito bem E tinha uma pessoa Na minha frente Que ela tinha pisado Na bosta E o cheiro Estava assim Horrível Então assim Até a interação deles A primeira interação deles Com perguntas e respostas Eu não aproveitei Tanto assim o show Aí eu decidi ir pra trás Fui indo pra trás Fui indo pra trás Até que uma hora Eu cheguei assim Fiquei fora Daquele aglomeramento E consegui ver tudo O palco inteiro Eles dançando E foi muito melhor Então Meu conselho Se você é baixinha E não tem mais a saúde Nem a idade Para ficar Tomando Empurrão Ficando apertada Passando calor Você vai no Tropical Butantan Fica pra trás Porque você vê do mesmo jeito Porque não é grande Gente Então Qualquer lugar que você está Lá no Tropical Butantan Você aproveita muito bem A imagem do palco A não ser que você esteja Na frente E aí você só vai ver Cabeças Quando a gente entrou Tipo Assim que começou o show O pessoal estava muito Mal educado na pista O pessoal estava muito Mal educado E eu vou deixar bem claro Que isso aqui É a minha experiência Então Se você foi Pode ter tido Outras experiências O importante É a gente respeitar Isso foi o que eu passei Tá galera Pra mim A galera estava Muito mal educada Estava espremendo muito Tanto na frente E atrás E enfim Assim que os meninos Entraram Senhor do céu Gente Que coisa maravilhosa O Sean Winxin Ele é muito 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 Incrível Os meninos Estavam muito Empolgados E felizes Eu senti Muito solto Principalmente O Do Wonk Claro né O Isang Gente O Isang Estava maravilhoso Ele simplesmente Quase me matou No coração O Ho Wonk Ele começou Meio quietinho Mas depois Ele se soltou O Taeyeon Estava mais ou menos Mas se esforçou Para se soltar Eu não preciso nem comentar Porque na verdade Eu não preciso nem de esforço E o Shani Também estava ali Vai e volta Quem estava mais na dele O Yeonbin Também tentou Se soltar um pouquinho No primeiro dia Mas ele estava um pouquinho Mais recatado Que os outros O Zuho Estava super solto Super 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 solto Quem estava mais na dele Assim era o Jaeyeon Mas quando A galera Interagia com ele Quando ele era requisitado Ele também interagiu Ok Mas ele foi um dos Que ficou mais na dele O show que sim Foi maravilhoso As garotas são super incríveis Ver as performances Pessoalmente Foi assim Mano Valeu cada perrengue Cada centavo Chegamos ao fim do show E teve muita falta De desorganização Na hora de organizar A estrutura das fotos E do high touch E o povo estava Eu sei que tipo A equipe coreana Estava muito exigente A equipe do SF9 mesmo Mas a highway Ela estava meio perdida Ela estava meio Pão mandada Ali da equipe coreana E as pessoas da highway Algumas pessoas Estavam bem grossas E do local Os seguranças Estavam super grossos Eu inclusive Encontrei uma fantasy Quando eu estava voltando No dia seguinte Eu descobri Que ela era fantasy Porque ela estava Mandando um áudio No celular E ela falou assim Cara Eu estava me sentindo Como se eu estivesse Num campo de concentração E eu fosse um número a mais Foi exatamente Essa sensação Que a gente teve Porque os caras Estavam tratando a gente Muito mal A gente não podia Fazer o alvoroço Porque estava rolando As fotos E a equipe coreana Queria que a galera Saísse Quem não tinha foto Para a galera Tirar foto Para depois Entrar para o high touch Foi uma desorganização Tremenda E as fotos Foram muito rápidas Quando a gente chega lá É tão rápido Que sério Não dá tempo Nem deles Nem da gente Descobrir Como é que a gente Vai interagir Eu fui tipo O segundo grupo Que tirou foto Então Foi muito 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 rápido Eles organizam 10 pessoas E eles são novos Para tirar Inclusive Eu vou deixar aqui Como é que ficou A minha foto Com os meninos Mas assim que eu Cheguei assim Para sentar Para tirar foto Eu fiquei perto do Yambin E ele falou Oi Muito obrigada Eles estavam Super fofos Se esforçando E aí Quando eu desci Voltei Para ficar esperando Para o high touch A gente não podia Ficar muito alvoroçada Mas os meninos Lá do palco Eles ficavam Mexendo com a gente Então Eles estavam Muito 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 Animados Toda a experiência Valeu muito Por eles Sabe Aí foi uma confusão A gente sendo maltratado Para que horas Que ia começar o high touch Vai Vai no volta Vai no volta Eu fui Fiquei O high touch Foi a parte Mais rápida De todas Porque era literalmente A gente fazia assim Na mão deles E antes A gente tinha que subir Uma escada Aí antes da gente Começar a fazer isso Tinha uma pessoa Que literalmente falava assim Não aperta Não Não faz isso Não faz aquilo Era tanto Não, não, não Não responde Você fica tipo Ah, ok Aí você vai Bater na mãozinha deles Tão desesperada E é tão rápido Que você não consegue Processar quase nada Quando eu vi aqueles relatos De Tumblr Falando Como que a pessoa Não consegue registrar quase nada Mas hoje em dia Eu sei, gente Não dá Eu literalmente Registrei na minha cabeça O Lee Song E o Hee Won O Lee Song Porque ele estava Ele era o segundo Ou o terceiro Na fininha de bater a mão E eles ficavam falando Oi, 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 oi E quando ele viu O meu arquinho Ele abriu o sorriso Mais ainda E falou Oi, obrigada E aí foi o que fez Valer muito a pena Porque eu vi Que ele notou Que eu era biásid Nele E aí eu Mas eu não consegui Ter reação Tipo, não deu tempo De eu ter reação De eu falar de Pai Love Ou alguma coisa assim E aí o último Foi o Hee Won Que ele Mano Deu uma olhada Mas ele deu uma olhada Que ele tirou minha alma Ele tirou minha alma E eu fiquei tipo Meio Ele deu uma olhada De ser no fundo da alma E eu fiquei tipo Ok E ele tenta ser meu hacker Aí eu fiquei ok Tive até que concentrar Pra não cair na escada Enfim A minha experiência foi essa E eu Além de tudo Fiquei muito feliz Porque lá eu acabei conhecendo A Manu Do coreanismo Do canal coreanismo Se você não conhece Vai lá conhecer o canal da Manu Porque é maravilhoso Mas duvido que você não conheça Porque a Manu é muito maravilhosa Ela acabou de fazer um venda Um venda incrível E no final do show A gente acabou se encontrando Não foi marcado Nem nada E eu fiquei muito feliz A gente vai ter um papo Muito incrível E eu sou muito fã mesmo Do conteúdo da Manu E foi muito legal E é isso gente Essa foi a minha experiência Se vocês ficaram com alguma dúvida Manda perguntas aí Se vocês foram Conta o que vocês acharam Se vocês concordam Se algo foi diferente Pra vocês Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido Se você não conhece a SF9 Vai lá conhecer porque os meninos São incríveis Inclusive eles começaram com Solemio Que é a minha música preferida E eu já fiquei tipo Ok E eles terminaram com Now or Never E gente Eles cantando Dear Fantasy É a coisa mais fofa Do mundo Eu tô apaixonada Até hoje É que é Viu complicado De ser engraçado Agora vai hein Por acaso Você fosse uma mulher Por acaso De ser engraçado Você tá aí Tá aí Oh Tem 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 Se inscreva no canal. 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 Então, eu senti um pouco de falta disso no fantasy. Mas as fantasies eu descobri nesse show que é um fandom muito novo. Muito novo. Eu tava me sentindo muito atiazona do rolê. Devo confessar. A minha sorte é a minha sorte é a sua carinha de novo. A minha sorte é a minha sorte é que eu tenho essa carinha de novo. A minha sorte é que eu tenho essa carinha de novo, né gente? Mas por dentro eu tava me sentindo assim, a tiazana do rolê. Achei o fandom super novo. Senti falta de mais vibração, mas pros meninos já foi incrível. Eles ficaram assim, apaixonados. No dia seguinte o Zuhu já fez tipo o videozinho da galera cantando o soleninho enquanto esperava eles entrarem no palco. Porque enquanto a gente fica esperando, tipo, a pista encher e eles entrarem no palco, fica tocando música deles. E o cenário é muito incrível, as roupas, o figurino, impecável. E é isso, foi assim, bem legal. Teve coisas chatas, mas eu recomendo bastante vocês irem em eventos e shows dos seus grupinhos. É isso, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, dá aquele like. Toda vez que você dá um like, você salva pandinhas fantasies pelo mundo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, parça. Vamos ser amigos. E eu vou deixar aqui as minhas redes sociais pra gente interagir bastante por aí. É isso, um grande beijo e até a próxima, pessoal. Ah, e se você for inscrito, não esquece de assinar o sininho, porque toda vez que eu subir um vídeo, o YouTube vai te avisar, galera. É isso, um grande beijo e até a próxima, pessoal.